O que é a curva de solubilidade? Nada mais é do que a tradução do comportamento da solução diante da variação da temperatura e o coeficiente de solubilidade. Na medida em que você aumenta a temperatura, dá para notar que a curva vai aumentando. Aumenta a temperatura, aumenta o que? O coeficiente de solubilidade. Vamos dar uma marcha ré. De que estamos falando? Estamos falando de soluções. O que são soluções? São misturas nas quais você coloca o disperso dentro do dispersante. Sendo que o disperso na solução é soluto. E o dispersante chama-se solvente. Se a mistura se tornar homogênea, perfeitamente uniforme, se trata de uma solução. Solução é uma mistura homogênea. Muito bem. E temos o coeficiente de solubilidade. Porque a quantidade de soluto que você vai dissolver no solvente, ela é limitada. E qual é o limite máximo? Qual é o limite máximo de soluto que podemos dissolver numa quantidade padrão de solvente? O que é a quantidade padrão? Normalmente, é 100 gramas ou 100 mililitros. E a quantidade padrão de solvente estará numa dada temperatura. Pode ser, como nós vimos, a água ao sair da fusão, na forma líquida, bem fria. Ou pode ser a 20 graus. Depende de como você queira analisar. O cloreto de sódio, para cada 100 gramas de água, aceita um máximo de 37,5 gramas. O dicromato de potássio. D, porque são dois. Dicromos. Dicromato de potássio. É o K2CR2O7. O dicromato de potássio, num copo com 100 gramas de água a 20 graus, aceita o máximo de 12,5. Cada composto está já calculado o seu coeficiente. Muito bem. Então, voltemos à curva de solubilidade. Vemos aqui um ponto fundamental na nossa explicação. O ponto chamado A. Traduz uma solução que terá sido feita com água a 20 graus Celsius e revela que o coeficiente, que é aquela quantidade, a quantidade que dissolve em 100 mililitros de água, qual é a quantidade? 12,5 gramas. 12,5 gramas nos 100 ml de água, se a água estiver a 20 graus. Me permitam escrever, então, o coeficiente de solubilidade do K2CR2O7, do dicromato de potássio, está sendo 12,5 gramas para cada 100 ml de água a 20 graus. Esta é a tradução do que eu estou lendo. O ponto sobre a curva, na escolha que eu fiz, 20 graus, se a água estiver a 20 graus, numa quantidade padrão que é estabelecida na própria curva, em 100 ml de água, qual é a quantidade? A quantidade a 20 graus é 12. Se fossemos perguntar, e qual é a quantidade se a temperatura for 10 graus? A 10 graus, a quantidade máxima será de quanto? A quantidade será de quanto? Será de 8 gramas. Portanto, para cada informação de temperatura, nós temos um determinado coeficiente de solubilidade. Obrigado a todos os que estudaram e fizeram já tabelada toda esta avaliação. Muito bem. A problemática número 1, olhando para esse desenho, a esse gráfico de solubilidade, temos as soluções A, a solução B, a solução C, lá em cima, e a solução D, aqui embaixo. Bom, o que nós temos que fazer? Completar o quadro, que é classificar. Então, lá vai uma dica fundamental. Todos os pontos sobre a curva indicam solução saturada. Eu admito que a solução A é uma solução feita colocando em 100, no caso, mililitros de água, em 100 mililitros de água, que é uma quantidade padrão, na temperatura de 20 graus, eu terei colocado o máximo. E qual foi o máximo que terá sido colocado? Terá sido colocado 12,5 gramas. Se o ponto estiver sobre a curva, como também a solução D, ela será saturada. A diferença da solução A para a solução D, é que a solução A está saturada na temperatura de 20 graus. E a solução D está saturada na temperatura de 10 graus. Saturada significa ter o máximo. Você colocou o máximo possível. Agora, o que dizer da solução B? Ora, a solução B também está a 20 graus. Mas, levantando no eixo do Y até encontrar a solução B, nos indica que a quantidade de gramas é de apenas 8. Então, o que eu devo dizer da solução B? Eu devo dizer que a solução B é insaturada. Por que ela é insaturada? Porque a quantidade de dicromato de potássio está abaixo do que pode ter. O que ele pode ter? Qual é o máximo que pode ter? O máximo que pode ter são 12,5. E tem a solução B apenas 8 gramas. Então, a quantidade de soluto está abaixo do coeficiente. Então, poderíamos nos perguntar, se nós quiséssemos consertar a solução B, que está abaixo da curva, é uma solução insaturada, o que nós deveríamos fazer para consertar? Isto é, se o nosso objetivo fosse saturar a solução B. A solução B será saturada se nós acrescentarmos massa até chegar na curva. E o que significa chegar na curva? Torná-la saturada. Então, o que nós deveríamos saturar? O que nós teríamos que fazer para saturar a solução B? Seria aumentar a quantidade de soluto. E, no caso, teríamos que acrescentar de 8 para 12,5, teríamos que acrescentar 4,5 gramas de soluto. Se nós levarmos para o ponto A, nós teremos saturada a solução. Mas não só acrescentar soluto, aumentar a quantidade de soluto. Podemos também recuar a temperatura. Porque 8 gramas realmente é pouco. A 20 graus. Mas 8 gramas não é o ideal para 10 graus? Se nós levarmos o ponto B para o ponto D, nós chegaremos na curva. E levar o ponto B para o ponto D significa diminuir a temperatura. São os dois caminhos que nós teríamos se nós quiséssemos saturar a solução B. Que, no caso, seria uma diminuição de 10 graus. De 20 graus, nós temos que recuar para 10 graus. Aí, ela ficaria saturada naquela temperatura. Bom, se o ponto abaixo da curva é um ponto de insaturação, o que é a solução cujo ponto está acima da curva? Acima da curva, ela será a tal da supersaturada. Lembra o que é a solução supersaturada? É aquela que tem, aquela que tem uma quantidade, além da conta, na temperatura. Observa, a solução C está na temperatura de 20 graus. Estar na temperatura de 20 graus é ter o máximo possível de 12 gramas. Acontece que a solução C, ela foi formada numa temperatura alta, por exemplo, 70 graus. A 70 graus admite mais o soluto, uma quantidade máxima, maior. Aí, deixa-se a solução quente, numa temperatura maior, repousando totalmente. Em repouso total, baixando a temperatura. Pode acontecer que você leve o jeito e consiga fazer. Com que aquela quantidade excessiva se mantenha em solução, diluída na solução. Então, é uma solução que tem, na temperatura de 20 graus, uma quantidade acima da conta. Mas, lembra da aula passada, o que acontece se eu provocar alguma agitação? A solução supersaturada, a solução supersaturada, com aquela tremida, com aquela agitação que eu provocar, vai, com agitação, vai precipitar, precipitar o corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? É justamente o que tem a mais. Com a precipitação, a supersaturada, ela vai tornar-se saturada, vai tornar-se apenas saturada. E aquela quantidade excessiva, vai para o fundo. Então, a pergunta, aquele ponto C é o ponto de uma solução supersaturada. E, com agitação, equivale a ser uma saturada com o corpo de fundo. Muito bem. Bom, a análise é perfeita. Assim, nós estamos vendo que a variação da temperatura varia o coeficiente de solubilidade e a interpretação do comportamento da solução diante desses dois fatores chama-se curva de solubilidade. Vamos ao problema da FUVEST. Quatro tubos contém 20 ml de água, cada um, a 20 graus. Bom, então, estamos... A coincidência é proposital. Estamos a 20 graus. Temos quatro copinhos de água. Então, lá vai o primeiro copinho de água, o segundo copinho de água, o terceiro copinho de água e o quarto copinho de água. O que esses quatro copinhos de água têm? Têm dois detalhes. Apresentam 20 ml de água. E a temperatura de todos eles é de 20 graus. Muito bem. Coloca-se nesses tubos o dicromato de potássio. Justamente o sal que nós analisamos. Se nós colocarmos no primeiro tubo um grama, eu chamarei a essa solução de solução X. Coloquei um grama nessa água de 20 graus, 20 ml a 20 graus. Se eu coloco três gramas, eu vou chamá-la agora de solução Y. Se eu colocar cinco gramas, vou chamá-la agora de solução Z. E colocando sete gramas, eu terei a solução W. Classifique as soluções. Primeiro ponto que tu tem que perceber é temperatura. A temperatura é o segredo de toda análise de curva de solubilidade. Em que temperatura estamos trabalhando? A temperatura de 20 graus. Ora, a 20 graus, ou é dada a curva para você interpretar, ou será dado o coeficiente. Claro, é impossível você saber de cor qual é o coeficiente de solubilidade, a não ser agora, diante da aula. Bom, ou é dada o coeficiente, ou tu procura saber pela tabela. A 20 graus, a 20 graus em 100... Ah, aqui tu tem um segredo. A 20 graus em 100 ml. A 20 graus em 100 ml, tu pode ter um máximo de 12. Mas, qual é a variação que nós temos? Que esses copinhos apresentam só 20 ml. Ué, então, vamos fazer uma adaptação. Se o coeficiente de solubilidade do dicromato de potássio é 12,5 para cada 100 ml, vamos nos perguntar quanto que será para 20 ml. Para 20 ml de água na mesma temperatura, qual é a quantidade? Meu amigo, é proporcional. Se em 100 ml dissolve 12, em 20 ml dissolve X. Ou, tu faz olhando, observando, que se trata de 5 vezes menos. Em 5 vezes menos água, tu vai dissolver 5 vezes menos de sal. O limite máximo é determinado pela quantidade de padrão dissolvente. Se a quantidade de padrão dissolvente diminuiu 5 vezes, a quantidade máxima de soluto vai diminuir 5 vezes. Então, tu usa a nossa regra de 3, que em cálculo estequiométrico nós preferimos fator unitário. Mas aqui, seja bem-vinda, se em 100 ml de água eu posso dissolver 12,5 gramas do sal em 20 ml, que corresponde naturalmente a 5 vezes menos, a quantidade será X. Aí, o velho produto dos meios e os produtos dos extremos vai te dar 100 vezes X igual a 12,5 vezes 20. O X será. Essa multiplicação vai te dar 25, 25 com 0, e como é 12,5, então dá apenas 25. dividido por 100, vai te dar quanto? 2,5. Qual é a quantidade que tu pode dissolver de sal? A quantidade que tu pode dissolver de sal será de 2,5 gramas. Então, nesse copinho de apenas 20 ml, tu pode dissolver apenas 2,5. colocar 1 grama é ser uma solução insaturada. Qual é a classificação? Essa solução é uma solução insaturada porque está apresentando uma quantidade menor do que pode. Em 20 ml não pode colocar um máximo de 2,5? Colocar 1 grama é ser abaixo do máximo. Então, é insaturada. Se for bem abaixo é insaturada, é diluída. Se for quase o máximo é concentrada. Na faixa de 1 seria menos da metade, seria diluída. Agora, a segunda solução que está apelidada com o símbolo de Y recebeu 3 gramas. O que são 3 gramas? 3 gramas é uma quantidade acima do máximo. Se é acima do máximo vai dar super saturada? Não! A super saturada no gráfico está acima da curva. Mas, na hora de fazê-la é pegar uma solução quente e respirar em repouso total. Jogar. Jogar. Como diz aí, coloca-se o fato de colocar automaticamente já agita. Por isso que a solução super saturada torna-se saturada com precipitado no corpo de fundo com agitação. A conclusão que nós vamos tirar as respostas do problema dessa questão em que o máximo que eu posso dissolver é 2,5 ter colocado abaixo do máximo a solução X no caso é uma solução insaturada. Porém, as soluções Y, Z e W que tiveram uma quantidade de soluto além do limite fez com que essa quantidade excessiva tenha se precipitado. Não é porque você colocou 3 gramas que as 3 vão se dissolver. Vai dissolver apenas 2,5 e meia grama vai precipitar como corpo de fundo. colocando 5 gramas da mesma forma 2,5 vão de corpo de fundo. E se você colocar 7 gramas apenas o máximo é atingido e o excesso vai para o fundo. Conclusão se a solução X é insaturada as 3 outras Y, Z e W serão saturadas com corpo de fundo. Muito bem. também de São Paulo uma outra questão muito intrigante. Evapora-se completamente a água de 40 gramas de solução saturada sem corpo de fundo de nitrato de prata a GNO3 e obtém-se 15 gramas de resíduo. Qual o seu coeficiente de solubilidade? Legal, não é? Primeiro, alguns detalhes. O nome nitrato de prata a sua fórmula e por que que é nitrato não é nitrito? Por que que esse aqui foi de cromato e não cromato? Volte lá atrás nas aulas de funções inorgânicas. Tu merece saber. É uma matéria maravilhosa. E aí você se sente à vontade num laboratório de química. Muito bem. Um segundo detalhe. evapora-se numa solução aonde o soluto foi dissolvido e o solvente é o que dissolveu o soluto quem é que evapora? É o solvente. Nunca será o soluto que evapora porque a evaporação é a passagem lenta do estado líquido para o estado de gás. Claro, essa evaporação pode ser acelerada com a temperatura. Mas não chega a ponto de fundir o sólido e ebulir o sólido. O sólido o soluto não chega a evaporar. Quem evapora é só o solvente. Muito importante esse detalhe. Muito bom. Estamos vendo aí 40 gramas de solução sem corpo de fundo de nitrato de prata obtém-se 15 gramas de resíduo qual o seu coeficiente. É um bom teste para você ter certeza do que é coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade relaciona quem? Relaciona o máximo que tu pode colocar de soluto com uma quantidade padrão de quem? De solvente. Então, no coeficiente de solubilidade a solução é a consequência. A consequência é o resultado chamado solução. Os atores, digamos assim, é soluto e solvente. Então, quando se pergunta qual é o coeficiente de solubilidade, nós temos que saber em que quantidade de solvente. e aí não está dizendo evapora-se completamente a água de 40 gramas de solução. O 40 de solução não entra no meu cálculo do coeficiente de solubilidade. Quem vai entrar são esses dois. Bom, se eu tinha o resultado da solução que era 40 gramas e vai cristalizar apenas o soluto de 15 gramas, eu vou deduzir que das 40 gramas de solução o soluto que não evapora, o soluto que sobra cristalizado são 15 gramas na forma de cristal. A diferença desses dois valores é que é o solvente. O solvente normalmente é água, mas poderia ser qualquer um outro. O solvente trata-se da diferença, então serão quantos gramas? 25 gramas, não é? 25 gramas é a diferença, foi o que evaporou. E agora vamos à luta. O que é o coeficiente de solubilidade do, no caso, nitrato de prata? Ele dá reações belíssimas, ele tem um defeito, ele é caro devido à prata. O nitrato de prata é um sal que tem um coeficiente de solubilidade que me relaciona uma quantidade de soluto numa quantidade padrão de solvente. A temperatura não foi citada, então, na temperatura digamos de 25 graus, uma temperatura agradável. Eu tenho que relacionar, deixa eu insistir, a quantidade que eu posso colocar nesta quantidade de solvente, qual a quantidade de soluto. Bom, para isso vou usar os dados que eu tenho. eu sei que em 25 gramas eu posso colocar 15. Se em 25 eu posso colocar 15, numa quantidade padrão. A quantidade padrão pode ser gramas, pode ser mililitro, normalmente é 100, pode ser também mil, no caso seria um litro, mil ml ou mil gramas. Muito bem. Então, vamos lá. Se em 15 gramas, se em 15 gramas de solvente eu pude colocar 15 gramas, perdão, em 25 gramas de solvente, se em 25 gramas de solvente eu tinha 15 gramas de soluto, nos 100 gramas, que é o que eu pretendo na massa padrão de solvente, eu vou colocar quanto? X gramas de solvente. Aí, é bem simples, se você reparar que em quatro vezes mais, em quatro vezes mais, tu vai poder colocar quatro vezes mais. Então, aqui a relação é proporcional naturalmente. Se 25 vezes 2 dá 50, vezes 2 dá 100, o 15 vezes 2 dá 30 e o 30 vezes 2 dá 60. Então, qual é a resposta? A resposta é que o coeficiente de solubilidade é 60 gramas de soluto para 100 gramas de solvente naquela temperatura desta questão. química não é linda? Maravilhosa! Espere a próxima aula. Vai ser uma aula onde eu vou te desafiar. Tote ao seu dispor. missão em o .